E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Ao Estatua e Defense É gente, Ao Estatua e Defense E hoje eu vou estar dando dicas incríveis de como você conseguir Stardust, Stardust infinito Aqui no Ao Estatua e Defense Gente, praticamente vai mudar muita coisa aqui no jogo Claro, vai mudar muita coisa com novos personagens incríveis Nova atualização incríveis E claro, com novos códigos, né? Então, falando nisso, gente, sem mais enrolações Eu vou dar uma dica A primeira dica, você já sabe É usando códigos Por quê? Porque é o mais fácil Você usando o código, você não precisa fazer exatamente nada Não deixar a AFK Não precisa fazer modo Story Não precisa fazer modo Infinity Mode E também não precisa fazer triais Não precisa fazer nada Absolutamente nada Como você sabe, a última atualização foi em setembro Com o novo Bunny, o novo Stardust Que no caso Vocês conseguem Aí fazendo Fazendo muitas coisas Tipo aqui Vamos clicar em sumo Vamos clicar em especial sumo Esses personagens Eu já tenho todos os personagens aqui Sete estrelas, tá vendo? Só catacolim Já tenho aqui também É o love set estrelas E aí já tenho isso Então, a primeira dica Muito fácil Por que eu digo muito fácil Muito fácil Muito fácil Porque, gente É só você clicar aqui Nas configurações Na igreja Ok, o new update code Ele dá 150 Stardust Mas você precisa esperar 30 minutos Para esse código estar funcionando perfeitamente Beleza? Vamos colocar o outro rapidão New update code Vamos mais um Que é o new road 2 New road 2 É mais um código top para vocês Então, no caso Vocês vão ganhar 300 Stardust Facilmente E aí Por isso que eu digo Que é a primeira opção A segunda opção É vocês evoluir O Star Pass Que é o Passa Estelar Você tem 135 dias 16 horas E 3 minutos Para estar conseguindo Pegar o personagem Sete estrelas Que tem nesse Nesse Star Star Pass No Passa Estelar Gente Antigamente Tinha como você mandar Para Para a galerinha E agora não Não tem Tá vendo Como tem só o nome Usar Então Eu tenho 4 aqui Mas sempre aparece No sumo Do Barnet Do Segundo Mundo E aí É só você ir lá Beleza? Então Esse Código Esse Segundo modo É muito fácil Star Pass No Passa Estelar Você vai conseguir 12 E 12 E 12 200 200 Star Durt 12 12 12 Até chegar Além de você conseguir Personais incríveis Você vai conseguir Gemas XP Ticket E muita coisa Ele está sempre bugado Gente O jogo Assim Muita gente Que no modo Mobile Está bugado Eu não sei Exatamente Galerinha Eu não sei Exatamente Se está bugado Mas eu sei Que vocês Deveria fazer Isso O terceiro modo É muito Melhor Porque eu digo Melhor Muito melhor Que é o modo Tower Mode Você pode ganhar Você pode ganhar Um personagem 7 estrelas Também Fazendo o modo Tower Mode É só você ir no modo Tower Mode E você vai conseguir Muito Star Durt Muito Star Durt Que é o terceiro Modo Galera Esse terceiro modo É muito É muito bom Para vocês conseguirem Porque o modo Tower Mode É fácil Eu vou lá No Tower Mode Eu vou explicar Para vocês Vamos lá Corre Marcos Drummond Vamos descer Aqui rapidão Vamos sair Passar aqui Tower Mode Aqui Pronto Vamos aqui No modo Tower Mode Aqui na Flor Você chega na Flor Está vendo Que eu estou na Flor 12 Quanto mais Flor Eu vou Mais E mais longe Eu ir Mais Star Durt Eu tenho que ganhar Porque ele nunca Chegou na 20 Ganha uma certa quantidade Chegou na 30 Uma certa quantidade Chegou na 40 Certo quantidade Chegou na 50 Depende Do seu deck Eu estou com o deck Aqui Que vocês estão vendo Tangeiro Cooler Ivankov E aí Vai sucessivamente Lembrando Gente Além de você Ganhar muito Star Durt Você vai ganhar Aí Um personagem Incrível Um personagem Sensacional Um personagem Que vai te ajudar Demais Demais A quarta Dica É também Importante Dizer para você Porque essa Quarta dica Te ajuda É Muito Muito Mesmo Porque galera É simples Simples E fácil Não tem esse task A tarefas diárias Em tarefas diárias Tem como você Chegar De Derrotar A onda Zero A onda Quer dizer A onda Sem No modo Definito É muito fácil A onda Porque mudaram Basicamente Tudo Praticamente Tudo E perderam Muito Porque eles Não trazem Mais atualizações Não trazem Personagens Novos Não trazem Não trazem Muitas Coisas Incríveis Isso Que complica O jogo Porque tem Sempre Trazer Atualizações Mas vai chegar Agora Tomara que seja Uma atualização Insana Uma atualização De Halloween Uma atualização Que vai ajudar Vocês Demais E ajudando Vocês Demais Vocês Sabem Que A gente Traz No canal Personagens Novos Ó Gente Pra você Ver Meu inventário Aqui Ó Vocês Estão Vendo Que eu Estou Com Love Estou Com Aí Com Vegeta Estou Com É Como Vocês Estão Vendo Estou Com Todos Aqui Meliodas E Aí Vai ser Sucessivamente Wise É Outra Dica Se Vocês Não Tiver Personagem Bom Gente Vocês Tem Como Tá Ganhando Personagens Incríveis Aqui No É No A Status Defense Esse Modo É Fácil Gente Eu Vou Clicar Inventário Vou Clicar Aqui Vou Clicar Não Aqui Pronto Pronto Eu Vou Clicar Aqui Trade Não Tem Esses Personagens De Trade Eu Posso Estar Doando Pra Vocês Se Vocês Fizerem Isso Vocês Simplesmente Vão Usar O Código Do Quai Do Quai É Do Quai Do Quai Né Que Tá Nos Comentários Aí Do Vídeo Qualquer Um Desse Você Pode Escolher Qualquer Um Mesmo Mas Usando O Código E Comprovando Que Usou Aí Vocês Manda Print No Discord No Instagram No Twitter Ou No Mais Fácil No Discord Né Discord Instagram Twitter Facebook Qualquer Plataformas Digitais Aí Tenha Vocês Podem Ganhar Qualquer Um Desse Personagem Usando Esse Podinho Para Vocês Usando Escolha Pode Escolher O Que Vocês Quiserem Que Esteja Aqui De Trade Beleza De Trade Aqui Para Vocês Beleza Então É Muito Simples Tem Outro Modo De No Caso Você Conseguir Galerinha Estarduch Mas Esse Modo É Difícil Porque Eu Acho Que É Difícil Porque Se Você Deixar No Modo Afecar Eita Se Você Deixar No Modo Afecar Galerinha Não Vai Ganhar Absolutamente Nada 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 Mesmo Porque Demora Se Você For Tiver Prêmio Ou Se Tiver O VIP No Caso É Eu Que Tenho VIP Eu Vou Tá Além De Estar Mostrando Para Vocês Que Esperar 500 Segundos E Aí Vai 500 Segundo Só Se Você Tiver Paciente Deixar Seu Computador Seu Tab Se Notebook Ou Se Sela Mesmo Farmando Aí Afecar Em Muito Tempo E Isso Complica Demais Gente Isso É Esplendoroso Isso É Fenomenal Eu Estou Entrando Aqui Porque Vocês Sabem Fazendo Os Modos Diários Vocês Fazendo As Missões Vocês Fazendo O Evento Tá Vendo O Evento Aqui O Evento Aqui Vocês Fazendo Mas Pra Vocês Conseguir Estar Do Conseguir Se Passar Na Estrela Que Eu Tenho Isso Vai Te Ajudar Praticamente Em Tudo Fazendo A Gente O Modo Também Que É Muito Fácil Porque Agora Tá 4 De X Né 4 XP De X Galera De X Porque Eu Digo Isso Auto Battle Tem Como Você Colocar No Alto Batalha É 4 X Que No Caso Aumenta Também Aí Deixa eu Correndo Aqui Correndo Aqui É Love Moe Então Aumenta Seu É Você Aumenta Seu XP Então 4 Vezes Mais XP Você Evolui Seu Level E Faz Prestige Você Fazendo Prestige Você Vai Diminuir Seu Level Claro Level 303 Vai Diminuir Seu Level Mas Vai No Caso Ganhar Prestige Riqueza Se Você Usar Prestige Riqueza Eita Aqui Demora 119 Ok Beleza Beleza 119 Esses Personagens É Só Colocar Aqui Deixa eu Ver Você Fica Aqui Você Vem Um Dinheirinho Isso Aqui Tá Vendo Aqui É Bom Segurar Por Aqui Então Galerinha É Simples Esses Modos É Os Modos Fenomenais Incríveis Sensacionais E Muito Top Então É Isso Gente Como Eu Falei Para Vocês Códigos É Passos Estelar Prestige Que Você É Riqueza Que Você Vai Ganhar Gemas Estadual Chicões E Também É No Modo Tower Mode Que Nunca Só Precisa De Paciência Que Você Vai Conseguir Tudo 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 Absolutamente Tudo Mesmo Então É Basta Querer E Acreditar Né Mas É Isso Gente Deixa O Like Compartilha Escreve No Canal Ativa Sininho E Valeu E 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